De repente no céu Um vento impetuoso Encheu toda a casa Com a unção do reno Aqui nesta igreja Está pegando fogo É o poder do vento e tosse Aqui no meio do fogo É o poder do vento e tosse Aqui no meio do fogo O azeite desce A unção não está aqui É mistério de fogo Eu já posso sentir Se você veio Deus te escolheu Receba a porção dobrada Que recebeu ele seu Receba a porção dobrada Que recebeu ele seu Peguei pente do céu Um vento impetuoso Encheu toda a casa Com a unção do reno Aqui nesta igreja Está pegando fogo É o poder do vento e tosse Aqui no meio do fogo É o poder do vento e tosse Aqui no meio do fogo O azeite desce A unção não está aqui É mistério de fogo Eu já posso sentir Se você veio Deus te escolheu Receba a porção dobrada Que recebeu ele seu Receba a porção dobrada Que recebeu ele seu Que recebeu ele seu